Já em Araçatuba, a partir de hoje, os horários para tomar a vacina contra a Covid foram ampliados. Priscila Andrade, ao vivo, está em um desses locais e tem as informações. Como é que fica a partir de agora, Priscila? Bom dia, boa semana pra você. Igualmente pra você, pro pessoal de casa. Ora, agora abrem-se as portas justamente pra chamar aquele público que não conseguiu ainda nem tomar a primeira nem a segunda dose. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma ampliação de imunização da Covid-19. Opa, o que isso significa na prática? Pra quem isso significa na prática? Vem cá. Se você está representado aqui pela Patrícia e pela Inês, Patrícia, que idade? 18 anos ou mais. Inês? 60 anos ou mais. Liberadíssima, Inês. Se você está justamente entre 18 anos ou mais ou 60 anos ou mais, você já pode se sentir incluído justamente nesse grupo pra ampliar os horários. Não tem diferença porque você consegue fazer justamente a imunização pelo site, no endereço araçatuba.sp.gov.br barra vacina. Lá já vai aparecer as opções justamente da sua idade e da dose que você precisa tomar. Qual é o público que eu vou chamar aqui de vacina livre demanda, que não precisa se preocupar justamente com o agendamento? São as mães que acabaram de ter seus bebês, as lactantes, ou seja, as que estão amamentando seus filhos com até 2 anos e 11 meses e as pessoas com 60 anos ou mais. Essas pessoas que eu acabei de falar é vacinação livre demanda. Chegou, mostrou a carteirinha, no caso da segunda dose ou da primeira dose, vai fazer o cadastro, já chega a vacina e já vai agradecendo com o algodãozinho no braço. Agora, pra essas pessoas que vão participar desta ampliação de horário, que vão fazer o agendamento pelo site, já tem uns locais específicos. E um desses locais é justamente onde nós estamos, aqui na paróquia São Paulo Apóstolo, que fica aqui em Araçatuba, no bairro Planalto. Aqui tem horário, viu? É das 10 até às 5, perdão, das 9 da manhã até às 5 da tarde. E também nos shoppings aqui da cidade, que aí o horário também. Lá é das 10 às 7 da noite. É diferente o horário. E também tem o drive-thru morada dos nobres. Lembrando, não esquece, pra você tomar a segunda dose, tem que trazer a carteirinha que você já recebeu da primeira dose, porque é lá que vai constar seu nome, o número do lote da vacina. E aí você completa esse ciclo. Pra você que vai tomar a primeira dose, traz seu RG, um documento com foto, seu CPF, que você vai participar de todo esse processo. Meu, é rapidinho. Você faz o cadastro, as meninas lhe atendem aqui. Você toma a vacina e já sai pro seu compromisso. Ah, Priscila, mas eu tenho outras dúvidas. Uai, não tem problema. É só você ligar no Alô Saúde 0800 770 5816, bate o telefone lá e pronto. Aí você já fica com suas dúvidas sanadas e aí já fica com o nomezinho agendado. Casar! E lá no site da Prefeitura você consegue identificar quais são as vagas disponíveis, tá? Você entra lá, arassatuba.sp.gov.br barra vacina. Você vai selecionar o local que você tem interesse, vai ter a disponibilidade de data e depois disponibilidade de horário, tá? Justamente o quê? Pra não dar aglomeração, pra não ter ali uma sobrecarga num posto e no outro ficar vazio. Lembrando, então, que essa mudança de horário é pra quatro pontos da cidade. Arassatuba Shopping, Praça Nova, NGA e também na paróquia, tá? Os demais pontos seguem aí como estão. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.